A falsidade do Bolsonaro e dos bolsonaristas não tem limite. Por exemplo, eles adoram pedir imparcialidade da mídia. Adoram dizer que os jornalistas brasileiros são militantes. Engraçado que eles não reclamam dos jornalistas que puxam o saco do Bolsonaro. Vocês sabem muito bem de quem eu estou falando. Um trabalha na CNN e um outro trabalha na rede TV. É, você deve saber de quem eu estou falando. Aí não tem problema. Defender Bolsonaro, elogiar Bolsonaro, mentir a favor do Bolsonaro, não tem problema. Gente, os bolsonaristas e o próprio Bolsonaro não querem imprensa imparcial. Obviamente que não. Muito pelo contrário, querem jornalistas totalmente parciais, totalmente partidários a Bolsonaro. Que puxem o saco de Bolsonaro. Que falem mentiras a favor de Bolsonaro. Mas não tem coragem de admitir isso.